Hoje, sábado, está de volta e direto aqui da Central do Telespectador. Se você quiser aparecer na Central, basta acessar a nossa fanpage, o endereço já está aparecendo aí na sua tela, e deixar um recadinho pra gente, qualquer tipo de recado a gente mostra aqui, viu? Ah, e também se você compartilhar as nossas publicações, você também pode aparecer. É o caso do Wagner Gentili, de Campinas. Olha o Wagner aí, não é parente do Danilo Gentili, porque escreve diferente, embora o sobrenome seja quase igual. Gentile. Obrigado pela audiência, Wagner. Tem também a Taba Taishi, de Arassatuba. Vamos começar com a Taba Taishi, tem a Erika Ramos, de Birigui, obrigado pela audiência. Tem a Karina Ribeiro, de Arassatuba também, assim como a Flávia Luísa e também a Michele Fabiana Landim. Essa galera toda está compartilhando coisas na nossa fanpage. Muito obrigado! Ah, e por falar em compartilhar coisas, o Desafio da Coxinha continua sendo top de compartilhamentos na nossa fanpage. Por exemplo, a Elisa Gonzaga, de Arassatuba. Olha a Elisa aí, ela está lamentando muito, gente. A Elisa disse que ela queria estar no Desafio da Coxinha. Segundo a Elisa, ela venceria fácil, fácil essa competição. Olha a Elisa, eu não sei se seria bem assim, porque o Leonardo Menes, que bateu todos os recordes na semana passada, bateu forte, surpreendeu até mesmo os outros competidores. Vamos dar uma olhadinha no que o Leonardo aprontou na comilança da semana passada. Olha só! Não temos como negar. O Leonardo é um profissional da arte de comer coxinhas. Ele está no topo do nosso ranking. Nós vamos colocar o ranking aí na tela. Olha como está. O Leonardo, 23 coxinhas, é o líder. Seguido do João, que tem 21. O Giovanni, com 17. O Gil, com 13. O Gustavo, tem 11. O Arley, 10. E as meninas, que não foram muito bem. A Maraíse tem 4 coxinhas. E a Larissa, apenas 3. E hoje, a edição do Desafio da Coxinha é decisiva. Porque comem os últimos 2 competidores. Nós vamos saber quem serão os 5 classificados e os 5 eliminados. E olha, tem surpresa no desafio de hoje. E o desafio vai começar agora. Ai meu Deus, coloca aí no ar. Vamos ver como é que vai ser.